Não é verdade? Sim. Nós estamos aqui conversando, nos divertindo muito com o Projeto Amar, Banda PA, que o Robson e o Tiaguinho vão contar pra vocês um pouquinho dessa trajetória maravilhosa, dessa banda de louvor que leva através do axé, da música baiana, o nome de Deus pra toda a população evangélica. De quem teve essa ideia? Rapaz, a ideia surgiu, acho que foi Deus mesmo, acho não, foi Deus, com certeza que deu essa ideia. Sim, mas deu pra quem? Porque a gente sentou, se reuniu pra fazer uma cantata. Olha a loucura, a gente foi fazer uma cantata de Natal. Ah, sério? De Páscoa, perdão. Com a cantata de Páscoa e abriu-se a opção de cada ministério apresentar um estilo musical. E aí as pessoas fizeram uma andada pelo Brasil, vários estilos, rock, pop, os baianos, os gaiatos, resolveram fazer o quê? A música baiana. Olha, que bacana. E aí assim começou, a gente fez uma música. Foi uma loucura na hora da apresentação dessa música. Uma loucura. Tiago, meu Deus, eu lembro como se fosse hoje. E assim, o Projeto Amar era um projeto que a gente participava, da nossa igreja. E aí depois disso, as pessoas começaram a ligar, e aí eu quero levar a banda do Projeto Amar. Como é que faz? A gente ia fazer shows cantando só cover, 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 e no final cantava a música. A música esperada. Olha, que massa. Aí a gente vendo a aceitação e os convites, resolvemos o quê? Compor. Foi aí que surgiu o primeiro disco. A gente compôs todo autoral, o trabalho do nosso CD, todo autoral. Todo autoral. Todo autoral. E na verdade, assim, o mais interessante que tudo foi porque o nome, a gente não parou só projetar o nome. É, exatamente. Ah, vamos criar um nome pra banda. Não, a gente não parou pra fazer isso. O nome foi o povo que deu o nome. Olha, mas é porque é um projeto que você já estava envolvido. Era um tipo grupo de louvor do Projeto Amar. Ah, qual o nome da banda? Que legal, que bacana. E aí, bom, vocês são quantos hoje no palco, quando vocês fazem o show? Hoje no palco são mais ou menos nove pessoas. Rapaz. Se você incluir dançarino, porque às vezes nós levamos dançarinos. É um grande show, então, né? A gente faz um, pra honra e glória do Senhor, a gente faz um espetáculo mesmo. Com bailarinos, fogos, artifícios, a gente fazemos tudo isso. E quando vocês preparam o show, quem que dirige vocês? É vocês mesmos? Quem cuida do roteiro desse show? Nós mesmos. Vocês juntos elaboram? Nós mesmos, é. A gente trabalha de uma maneira bem ordenada. Cada um é responsável por uma... Exato. Pra fazer um determinado evento, Robson fica responsável pela questão de direção musical. Eu já fico responsável pela parte de telão, a parte de mídia. Mas Robson tem cara de diretor. Ele tem cara de líder. Obrigado. Não, mas ele, na verdade, é um grande produtor, né? Sim. Assumado e produtor também. Eu trabalho já na área de vídeo. Entendi. Então a gente acopla tudo. Aí tem um da banda que é formado em contabilidade, já trabalha na área financeira. Que legal. O outro já trabalha na parte administrativa. E assim a gente vai... O vocal é quem? Quem é o vocalista principal? Nós dois. Nós dois. Então eu queria uma palhinha agora de vocês, da música que vocês, assim... Vamos lá, não quero a de trabalho, vou pedir a de trabalho. A música que vocês acham que foi o grande motivo de sucesso da arrancada desse Projeto Amado. Que ama e espera, sem dúvida. Um trechinho pra nós, então, por favor. Vamos nessa. Não abra a mão da sua promessa. Quem ama e espera, não tenha pressa. Quem ama e espera, não abra a mão da sua pressa. Quem ama e espera, não tenha pressa. Quem ama e espera, não abra a mão da sua promessa. Não abra a mão. Alô, Rede Brasil. Lindo demais, lindo demais. E sempre é axé, sempre é música baiana? Tem, fazemos e deixar, tem adoração também, tem não ser viver sem Deus, que é uma coisa mais tranquila. Cantamos hoje aí, foi arrebatamento. Foi incrível, assim. Não, foi demais o show deles aqui hoje. Aliás, a feira, nós estávamos comentando aqui, que está maravilhosa. Está maravilhosa. Hoje lotada. Gente, não cabia mais de gente aqui. E os shows, aquele palco muito bem montado, os shows arrebentaram. Vocês foram maravilhosos. Obrigado. A gente estava comentando no intervalo e assim, eu acho que as pessoas, elas resolveram assim, deixar a vaidade em casa mesmo, deixar a vaidade e vieram para cá abertas. Assim, você vê todo mundo sendo simpático, educados com todo mundo. Não está aquela coisa do estrelismo, ah, que eu sou fulano, que eu sou ciclano, aquela... Mas isso acontece... Isso é muito legal. Vamos lá, vamos falar que é verdade. Isso acontece em todos os meios, inclusive nos meios cristãos? Com certeza. Acontece, acontece sim. Hoje, para provar isso aqui que a gente está conversando, a Priscila Alcântara, ela cantou antes da gente. Quando ela terminou, ela falou, gente, eu não gosto de andar com seguranças, então eu vou descer, eu sou uma pessoa normal como vocês, eu vou andar no meio de vocês, eu vou para o meu... Para o meu... Como é que fala? Camarim? O estande. O estande dela. Eu vou para o meu estande, vou passar normal, eu abro mão de segurança, eu pedi que não quero segurança, eu acho isso chato. Que bacana, bacana. É, e eu vou estar lá, quando eu chegar lá, vou tirar foto, vamos bater um papo, vamos conversar todo mundo. Isso é muito bacana, entendeu? Por isso que eu falo. Porque geralmente é aquele negócio de 50 negros lhe protegendo, que para tirar uma foto não dá, nunca pode. Então hoje eu achei muito legal, encontramos Juninho Afrando, oficina G3. Mandando um beijo também para você. Encontramos a galera, beijo, beijo, amor. Beijo, amor. E os telespectadores estão chegando, aqui a gente tem vitrine de um lado e de outro, e chega e cumprimenta todo mundo. Coisa linda, coisa linda. Então é isso, essa feira está realmente diferenciada. E com muita gente, essa hora, e ainda muita gente andando para lá e para cá, né? E hoje, a música de trabalho de vocês é qual? Qual a música hoje que é o carro-chefe de vocês? Hoje a música, acho que seria o Desce Fogo, né? Tem o Desce Fogo e o Fé em Deus. Tem o Sou da Paz também. É porque assim... Então a primeira já, eu quero ouvir a primeira dessa. A gente pode cantar o Sou da Paz. O Sou da Paz é uma mensagem que é muito atual. Exato. A gente está vendo essas situações acontecendo no mundo, de preconceito. Preocupante demais. Preocupante demais. Voltando, você falou do preconceito, voltando. Coisas que a gente achou que não existiam mais. Exatamente. Que tinham sido disseminadas da face da terra. E de repente você começa a ouvir falar de novo de neonazismo, de uma série de coisas, e você fala, meu Deus, que retrocesso é esse? Retrocesso. Falta de Deus no coração? Com certeza. Os principais diferenciais da banda do PA, é tomar, que o nosso projeto é amar. São as mensagens. A gente não é só um swing, só um ritmo. A gente pensa bastante nas letras, naquilo que a gente está passando. E a gente busca ao máximo viver a verdade, que é aquilo que a gente passa. Tanto que a gente fez essa música, né? Pra que tanta diferença com o seu irmão? Temos direitos, deveres iguais ou maiores como o cidadão. E essa é de quem? Essa composição? É nossa. Branco, preto, rico ou pobre, todos são filhos de Deus. Morar na favela ou no prédio, isso não te torna melhor do que eu. O povo brasileiro, esquecido, já não aguenta mais. Ele liga a televisão, é só violência em todos os jornais. Olha que lindo. Cara, essas músicas são uma poesia, vocês estão vendo, né? Lembra muito essas poesias hoje, muito na moda, as poesias urbanas. Só que com uma elevação divina, o que faz com que a gente acredite que ainda se faz música bonita nesse país, né? Obrigado. Porque a gente tá ficando difícil, né? A gente tá ficando preocupado já. Mas dá essa palhinha aqui pra gente, vamos lá. Vamos lá. É pra que tanto preconceito, tanta diferença com o seu irmão? Temos direitos, deveres iguais ou maiores como o cidadão. Branco, preto, rico ou pobre, todos são filhos de Deus. Mora na favela ou no prédio, não te torna melhor do que eu. O povo brasileiro, guerreiro, sofrido, já não aguenta mais. Ligo a televisão e é só violência em todos os jornais. Lembra daquela criança no farol, pedindo esmola. Não é problema seu, você fecha o vidro e manda ela embora. E aí? Que diferença faz seu cabelo black, enrolado ou liso? Você se sente bem, cada um respeita, esse é seu estilo. Pra ser alguém um dia e vencer na vida, basta acreditar. E se cair no chão, tenha fé em Deus que ele vai te... E o que? Vamos lá. Levantar o preconceito, não. Favela ou orla, vamos mudar as mãos. Espalhar o amor, vivendo a verdade que Deus ensinou. Preconceito, não. Favela ou orla, vamos mudar as mãos. Espalhar o amor, vivendo a verdade que Deus ensinou. Eu sou da paz e nada mais. E a nossa missão? A minha missão é a união. Eu sou da paz e nada mais. A minha missão é a união. Sou da paz e nada mais. A minha missão é a união. Sou da paz e nada mais. A minha missão é a união. E é isso demais, né? E eu fico muito emocionado assim, porque a gente pensa nessas coisas, sabe? A gente simplesmente não quer fazer a galera pular. A gente quer que você entenda a mensagem que está sendo passada. Eu acho que a gente está aqui... É o que eu falo sempre. Quando eu pergunto assim, qual o sentido das letras da banda do PA? A intenção da gente é provocar com boas ideias e boas intenções, sabe? Que bacana, que bacana. A gente é uma banda que Deus nos usa para passar informação para as pessoas. Uma informação que fale da paz e o principal que fale de Deus. É isso. Olha, gente, eu... O tempo de televisão é um problema, né? E a gente estava esperando um tempo aqui. Mas deu para a gente ouvir duas músicas lindas. Citaram outras. E assim, a admiração fica aqui minha para vocês. Desse trabalho maravilhoso. Igualmente. Desse trabalho tão bacana. Estou convidando para vocês irem também em uma revista. Às terças-feiras. Aliás, agora às quartas-feiras. Às dez e meia da noite na Rede Brasil. O convite está feito. Poxa. Eu quero que vá todo mundo. Eu quero todo mundo, viu? Vamos levar um negócio para fazer um swing. Um swing muito legal lá. A gente fazer um trabalho muito bacana junto com vocês. Para a gente poder levar para mais gente nesse Brasil esse trabalho que vocês estão desenvolvendo num projeto que só podia ter esse nome. Amar. Robson, Thiaguinho, muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Vamos, irmão. Obrigado a você por abrir a porta, por essa oportunidade da gente estar aqui falando do amor de Deus. Muito obrigado. Grande honra. Eu agradeço. E agora a gente está indo já para mais... Levantem suas mãos em cima. Isso. Vamos continuar aqui. Nas duas. Vamos lá. Valeu, gente.